Boa noite. Ele é formado em história, é um professor de história, que neste momento está mergulhado no passado, percorrendo a sua própria história e resgatando parte importante da história do seu pai. É com ele que nós vamos conjugar verbos na primeira pessoa. Orson Soares. Ele nasceu no Rio de Janeiro e hoje vive em São Leopoldo. Até os sete anos ele foi criado aqui pela avó, até porque o pai e a mãe estavam envolvidos com teatro, com cinema, etc. E não tinham condições de criá-lo lá. Depois, com sete anos, ele foi para o Rio de Janeiro. E ele é filho de uma família de pessoas ligadas à música, ao samba, etc. Ele tem tios fundadores da escola de samba praiana, né? E tinha um tio, o tio Nadir, foi músico da Rádio Gaúcha, fez parte do conjunto regional do Paraná também. A mãe foi tentar a vida como atriz no Rio de Janeiro. Ela foi modelo de Cavalcante, trabalhou com Haroldo Costa, fez cinema, fez novelas, ela fez parte da linha de shows da Globo, da SBT, da Manchete. Atualmente, eu não disse o nome ainda, atualmente ela é produtora e reside na Austrália, tem 68 anos. Vamos dizer o nome dela? Não, não é. Maria? Helena Soares da Rosa, Josefina Helene. Josefina Helene. O pai, ator, pensador, compositor, poeta, que mais? É mais coisas aqui. Vamos ver. Ator, cantor, compositor, umbandista, mineiro, negro, intelectual, companheiro, amante, improvisador, menino prodígio, malandro, bebedor, culto, vivo. O nome do pai, Sebastião Bernardes de Sousa Prata, Grande Otelo. E nesse momento, o nosso convidado está ocupado em resgatar parte da filmografia do Grande Otelo, até porque ele está tentando resgatar parte da sua própria história. Ele é professor, como eu disse, e ele faz parte do Partido Comunista Brasileiro, foi candidato a vereador pelo PCB em São Leopoldo. Em São Leopoldo. Em São Leopoldo. Bom, foi aí que ele conheceu o professor Walter Rodrigues, com quem ele fundou o coletivo Fanon. Depois vai me dizer como é que funciona esse coletivo, tá? E trabalha no centro operário, círculo operário leopoldense. É uma entidade que abriga alguns programas sociais, entre eles um convênio com a fase. Ou seja, ele faz um trabalho todo voltado para o futuro, enquanto mergulha no seu passado. Tudo bem, Orson? Tudo ótimo, Ivete. Vem cá, que viagem é essa que tu estás fazendo pela tua história? Pois é, eu acho que isso tudo tem a ver com o atual momento, né, que eu estou trabalhando com essa questão do negro. E eu estou desvinculando agora o Sebastião Bernardo Souza Prata, meu pai, que é uma pessoa, e estou mergulhando então na história do Grande Otelo. Essa personalidade que foi tão importante para a comunidade negra, e não só pela comunidade negra, mas também para o país inteiro. E eu estou maravilhado com o que eu estou descobrindo. Vai, vai procurar um detetive particular, para não dizeres depois, em plena lua de mel. Pois é, que ligação tu tinhas com o Grande Otelo? Como é que tu acompanhavas o trabalho dele? A tua mãe foi a última mulher dele, né? Foi a última esposa. Ou seja, tu é o último filho dele. É o temporão, né? É como ele dizia, né? O temporão. Então, a minha relação foi muito próxima, porque, enfim, ele me levava para o clube de regatas do Flamengo, que, aliás, enfim, sou flamenguista em mangueirense, graças a ele, né? Então, estão influências positivas, mas ele me levava para a vida cotidiana de família. Então, quer dizer, vou levar o meu filho para o clube para fazer a natação, lá o judô dele, vou levar para ele conhecer o meu trabalho. Então, eu estava no teatro, estava em set de filmagem, TV, acompanhando ele em todos esses momentos. E, nesses momentos, então, a gente trocava muito. Foi onde eu pude aprender muita coisa. E que hoje eu estou vendo, assim, como isso está tão presente na minha vida. Então, parte do que eu sou, sem dúvida, sou o Grande Otelo também, ou melhor, Sebastião Menor de Souza Prata. Pois é, agora, Sebastião, eu estou descobrindo coisas maravilhosas sobre o... Sobre, não. Filmes do Grande Otelo. O que está te surpreendendo no Grande Otelo? Eu acho que é a capacidade dele de atuar em diversos segmentos. E assim, Vete, eu estou tentando fazer uma coisa mais descolada das chanchadas e do Macunaíma, que isso entra no senso comum. As pessoas, quando falam do Otelo, sempre se referem à época das chanchadas e Macunaíma, não tirando a importância disso. Mas ele é muito maior do que isso. Então, quando eu consigo perceber que o Otelo consegue se movimentar entre estruturas de poder, para poder levar a pauta do cinema brasileiro, a pauta da profissão de ator, porque pouco sabe, mas o Otelo que se movimentou muito para que realmente a profissão de ator fosse regulamentada. Como é que ele dialoga em uma situação difícil, porque era governo militar, o governo que derrubou, então, todos os seus, enfim, suas referências políticas, os seus partidários, seus companheiros de sigo. Como é que ele trafega e dialoga com essa gente? E aí ele vai falar aqui da malandragem. Malandragem é ocupar espaço, não é vagabundagem. É aprender a ocupar espaço e dialogar. E a partir disso ir construindo alguma coisa. Como pensador, como é que o Otelo vê essa questão do negro? Amigos, poucos terão a oportunidade de viver o momento que estamos vivendo, a construção da paz mundial. E como diziam os poetas, quem não faz parte da solução é parte do problema. Você quer ser parte do problema? Eu estou admirado, porque em 1953 ele já está alertando com a questão do negro nos meios de comunicação. Quer dizer, você sempre vai ver belos comerciais, muito bonitos e tudo, mas eu nunca vejo um negro numa posição legal, sempre subserviente. Então ele já está apontando para essa questão da imagem do negro na televisão, no cinema, nos meios de comunicação. Então eu vou me surpreendendo, porque assim, ele foi uma pessoa extremamente ativa e rica. Que não ficou preso só na questão do cinema ou do teatro, mas que tinha uma atuação política, que tinha uma atuação militante em relação à causa do negro. E aí tu vai descobrindo coisas assim, tu pega um caderno dele, Viva América Latina. Opa! Como um caderno dele? Porque, enfim, deixa eu situar um pouco. Parte do acervo que estava comigo, hoje está em posse do La Salle. É. Tá? E nesse acervo tem um caderno, que vale a pena pesquisar, está lá, está catalogado, tudo direitinho, vale a pena realmente visitar a Universidade La Salle em Canoas e pesquisar no material que tem lá sobre o hotel. Então quando você abre, a gente vai vendo pensamentos, aquelas coisas assim que, de insights. E está lá, Viva América Latina. Opa, espera aí. Um cara que coloca Viva América Latina é uma pessoa que tem uma consciência que é fora do comum. Que não é uma mentalidade do colonizado. Não, é um cara que está enraizado aqui, que entende que faz parte de um continente, entende que isso aqui é uma coisa só. Tem uma situação, um filme que ele fez com o Werner Zog e o Fitzcarraldo, que ele está contracenando com o Klaus Kinski. O Klaus Kinski é um cara muito do chato. Chato. Pensa uma pessoa chata, é o Klaus Kinski. E o Klaus Kinski queria que a cena fosse feita em inglês. O papai falava cinco idiomas, não tem problema, ele teria feito em inglês. Mas ele teve que pontuar alguma coisa com o Klaus Kinski e dizer o seguinte, Gente, aqui é América Latina e nós aqui vamos falar o espanhol. E a cena vai sair assim. E assim saiu a cena. E a cena foi aplaudida de pé. Em Paris, ele estava lá, nem sabia que estava no cinema. Termina a cena, a cena é aplaudida de pé. E realmente a cena vale um ingresso, vale você tirar um tempo e assistir, porque é rica. Qual é o filme esse? Fitzcarraldo. É um filme maravilhoso. Maravilhoso, muito bem feito e que tem uma dramaticidade tremenda. Falava cinco idiomas, que idiomas ele falava? O papai é da época que o ator, e aí eu sou meio crítico assim, as pessoas, hoje, qualquer um é ator, né? Mas o papai é da época que o ator tinha que saber representar, dançar, cantar. E ele começou com operetas. E aí, é, o opereta é italiano. Ah, aprendeu italiano. Ah, ele teve que ir lá para a Espanha. Estava em 36, quando começou a Guerra Civil Espanhol, ele estava lá. Então, tem que falar o espanhol, até porque ele gostava de tango e coisa. Quando ele começa, ele começa em Porto Alegre, vai para Monte Fidel, Buenos Aires. Então, aprendeu o espanhol. O francês, ele aprendeu na escola. O inglês, ele disse, assistindo filme. E ele se comunicava com os caras do cinema e tudo muito bem, fluente. Então, é um homem culto que aprendeu, né? Por conta própria, não frequentou cursinho nenhum, mas... Tu ficaste sete anos longe deles. Tu nascesse e ficaste aqui. Como é que foi esse período para ti? O que é que tu lembras desse período? E da relação com eles? É, relação... Porque quando eles vinham para cá, ou lançar filme, o Festival de Gramado e tal, então, claro, o Canoza era uma parada obrigatória, né? E até num desses momentos, e tem até um registro, foto, enfim, eu os acompanhei. Então, eu fui para o gabinete do governador, era o Guazelli. Aí, eu frequentei os espaços que eles estavam naquele momento, enfim. Quer dizer, essas visitas eram periódicas, e davam, enfim, um momento de acalmar a carência. Mas aí, em 79, eu fui morar com eles no Rio de Janeiro, e aí sim, foi uma convivência diferente, que é do todo dia, e muito rica. E o que tu te lembras dele compondo um personagem, dele fazendo um personagem? Era uma coisa sofrida ou era natural, tranquilo? Não, não, papai era... é incrível, papai, ele conseguia... Eu vi poucas vezes ele ensaiando um texto. Isso é raro. Eu não sei como é que ele conseguia, mas ele lá dizia o tal do texto, eu nunca vi ele decorando um texto na vida. Eu trouxe um samba para mostrar para a senhora. Eu o virei com muito prazer. Vamos fazer o seguinte, vamos ao bar, enquanto eu tomo um cafezinho, você canta o samba para mim. Tá bom, meu bem? Tá, senhora. Então vamos, vamos lá. Obrigado. Ele tinha um personagem, tinha um conhecimento do contexto onde esse personagem estava situado e entrava nesse personagem. E aí, é claro, o produto final, tu tá ali na frente da TV, da tela de cinema, tu brincava com ele, olha, eu tô aqui chorando e tal, eu tô assim, eu convivo contigo o dia todo e ainda caio nessa. Ele dava risada. Claro, por quê? Porque ele realmente entrou no personagem e aí, claro, deu a mensagem de que ele era perfeito, gênio. E não tinha guerra de beleza entre os dois? Não, não, não. A mamãe tem um papel muito importante na vida do Otello nesse momento. O Otello teve uma vida meio de altos e baixos. Então, no momento que ele conhece a mamãe, é o momento que a mãe reorganiza a vida dele. Ele conheceu lá no Rio. Lá no Rio, lá no Rio, trabalhando juntos e tal. A mãe reorganiza a vida dele. E reorganizar a vida dele é afastar as más companhias, é tirar ele da boemia, né? Fazer com que ele recupere a credibilidade, porque, enfim, havia problemas, assim, com a vida boêmia dele e trabalho, né? Às vezes isso não casava muito bem. E a mãe teve esse papel. E é claro que quando tu tá administrando um gênio, acaba tendo, assim, o efeito colateral, né? Que aí acaba apagando ela, né? Como atriz, né? Que também tem uma trajetória, mas, enfim, casou com um mito, né? E aí tem um ônus e um bônus, né?